Essa é uma questão pacífica dentro do PT. O presidente do diretório municipal costuma dizer quem não tiver condição de apoiar o escolhido não deveria estar disputando. Então o PT é sempre assim, a gente tem os debates internos, mas quando acaba e há a decisão de unificação, todos seguem juntos e eu acredito que isso acontecerá. Se eu não for o escolhido, vou estar no palanque do escolhido defendendo uma proposta de ação, um plano de governo para que Teresina possa novamente voltar a ter esperança de uma cidade organizada.